Cianças, a aula vai começar Atenção, a aula vai começar Um amigo eu vou abraçar Abraço, agora vou me sentar Atenção, a aula vai começar Dois amigos eu vou abraçar Abraço, abraço, dois professores eu também Vou me sentar, a aula vai começar E crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, certo? Iremos estudar divisão com números decimais, certo? Iremos começar, porque tem algumas regras que temos que aprender Na divisão com números decimais Vocês observaram que na aula passada que nós tivemos Nós realizamos a multiplicação, não foi? E vimos que a única regra da multiplicação É você colocar a vírgula no final do resultado Observar quantas casas decimais tem Para colocar a vírgula Essa era a única regra Bem facinho, certo? Já na divisão, nós temos outros tipos de regra Que nós iremos, que eu irei explicar para vocês No decorrer das nossas atividades, tá bom? Então, antes de começarmos Vamos aqui, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês Falando onde vai ter a vírgula na divisão Então, prestem atenção ao vídeo Vamos lá? Olá pessoal, hoje nós vamos aprender sobre Divisão com quociente decimal Estão preparados? Então, vamos lá! Hoje, vamos aprender a continuar a divisão Quando houver sobras Por exemplo Dona Joaquina tem oito netos E quer dividir entre eles Dez barras de chocolate Que comprou em uma promoção do supermercado Bom, já sabemos que ela tem dez barras e oito netos Então, certamente cada um ficará com uma barra inteira Porque dez dividido por oito é um E uma vezes oito é oito Dez menos oito Sobra dois Então, cada um dos netos receberá uma barra de chocolate inteira Mas Dona Joaquina não quer ficar com o que sobrou Pois não pode comer doces Então, ela decide dividir o que sobrou em partes iguais E continuar dividindo entre os netos Então, ela abre os chocolates E os divide em dez partes iguais cada um E agora, ao invés de dois chocolates Ela tem vinte pedacinhos O mesmo acontece no algoritmo da divisão Separamos com uma vírgula o número inteiro E colocamos um zero ao lado do número que sobrou Antes, o número dois não dava para dividir por oito Mas se acrescentarmos o zero ao lado do dois Poderemos continuar a divisão Ficaremos com o número vinte E vinte dividido por oito é dois Porque duas vezes oito é dezesseis Vinte menos dezesseis sobra quatro Então, cada neto ficará com mais duas barrinhas de chocolate Ou dois décimos de chocolate Mas ainda restam quatro barrinhas E já que Dona Joaquina não conseguia dividir essas quatro barrinhas por oito netos E ela é muito, muito justa Dividiu cada uma dessas barrinhas em dez partes novamente Totalizando quarenta pedacinhos E assim, conseguiria dividir esse restinho igualmente entre os netos Repare no algoritmo da divisão Sobrou quatro Que não dá para dividir por oito Então, colocamos o zero ao lado E podemos continuar a divisão Quarenta dividido por oito é exatamente cinco Porque cinco vezes oito é quarenta E quarenta menos quarenta Não sobra nada Ufa, que bom! Imagine se sobrasse mais algum pedacinho E Dona Joaquina quisesse continuar essa divisão O resultado dessa divisão pode ser lido como O inteiro, dois décimos e cinco centésimos Ou simplesmente O inteiro e vinte e cinco centésimos E isso é exatamente o que cada neto vai receber E por hoje é só, pessoal Espero que tenham aprendido E até a próxima aula! Vira só, crianças Como a gente utiliza a vírgula lá no quociente Quando a gente utiliza a vírgula lá É quando nós colocamos o zero Para continuar a nossa continha Tá certo? Mas não se preocupe Que a gente agora vai fazer o que? Os nossos exercícios do livro Certo? E através de cada exercício Eu vou explicando bem direitinho A utilidade A utilização da vírgula na divisão Tá bom? Então vamos para o nosso livro O nosso livro na página 91 Certo? Vocês podem perceber aí Que nós temos uma RA Certo? Lá no comecinho do livro Lá no cantinho Temos a RA Essa RA Vamos ver se é um joguinho É um joguinho Certo? Divisão de números decimais Ajude o sapo A escapar do jarro Como o jarro é muito grande Ele não consegue sair sozinho Para ajudá-lo Você precisa acertar o resultado De todas as divisões Do número dos decimais Certo? Eu vou aqui tentar Tá bom? Quem tiver a RA em casa Faça em casa Tá bom? 2 dividido por 4 Vou tentar fazer aqui Um raciocínio lógico O 2 não é Certo? 0,5 Olha só Tá subindo Sapinho 0,5 dividido por 5 Vamos ver Vamos ver se é 0,05 Acertei Muito bem 10 dividido por 4 2,5 Acertei Não se preocupe Criança Isso aqui é só um joguinho Tá certo? Eu vou já já explicar As divisões para vocês 1 dividido por 5 0,2 Tá chegando Sapinho 1 dividido por 4 0,2 Errou Tente novamente Olha só Errei na última Certo? Vocês também podem fazer O jogo em casa Tá bom? Vamos então começar A nossa divisão Com os números decimais Na página 91 Temos aqui Uma explicação A acompanha E a explicação Já vimos divisões Entre números naturais E naquela ocasião Parávamos A operação da divisão Quando o resto Era menor Que o divisor Tinha divisão Que a gente parava Quando sobrava o resto Certo? Agora usamos O que sabemos Sobre os números decimais Para continuar a operação Certo? Agora nós vamos continuar Não vai sobrar resto Nós vamos continuar a operação Temos aqui um exemplo 5 dividido por 4 Olha só 4 na caixa O mais próximo O mais próximo É o 1 Porque 4 vezes 1 É 4 Diminui aqui Sobrou 1 Agora ele vai continuar a divisão Certo? Como é que ele vai continuar? Ele vai colocar um 0 Aqui Perto do 1 Que sobrou no resto Para ficar 10 Se ele colocar um 0 Aqui Ele tem que colocar Uma vírgula na caixa Certo? Aqui Então vai ficar 10 dividido por 4 Que vai ser 2 Mais próximo é o 2 Porque 4 vezes 2 É 8 Diminui 10 por 8 Sobra 2 Para continuar Ele coloca um 0 Precisa colocar novamente Uma vírgula na caixa? Não precisa Porque eu já coloquei Certo? Então vai ficar 20 dividido por 4 Que é 5 4 vezes 5 20 Diminui Sobrou 0 Então 5 Dividido por 4 1,25 Como é a leitura? 1 inteiro E 25 centelos Centésimos Porque centésimos Depois da vírgula Eu tenho Dois números Duas casas decimais Tia, ainda não estou entendendo Vamos fazer agora com calma Certo? A página 92 Do livro de vocês Olha só o espaço Que tem aqui Bem grandão Para a gente fazer aqui Vou habilitar aqui o lápis Que agora nós vamos fazer a divisão Certo? Olha só Quais são os resultados da divisão? Então a gente vamos fazer a divisão Tem a A A B A C A D A E E A F Certo? Vamos para A A A é 1 Dividido por 4 Como é que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que armar aqui a continha 1 E o 4 vai ficar aqui na caixa Certo? 1 Dividido por 4 Pronto Eu posso dividir 1 por 4? Não posso dividir 1 por 4 Porque 1 ele é menor do que 4 Certo? Aqui tem que ser maior Para ele ficar maior Eu vou colocar um 0 aqui perto dele Ele agora vai ficar quanto? Vai ficar 10 Certo? Se eu coloquei um 0 aqui Para ele ficar maior Eu tenho que colocar um 0 aqui É regra, viu? E uma vírgula aqui, ó Na caixa Certo? Toda vida que eu colocar um 0 aqui Eu tenho que colocar um 0 e uma vírgula na caixa Certo? Agora eu vou fazer a divisão Na tabuada do 4 Quem é que chega próximo de 10? Ah, tia, é fácil É o 4 vezes 2 Porque o 4 vezes 2 é 8 Deixa eu colocar aqui, ó Do lado, ó O 4 vezes 2 É 8 Tia, por que que não é o 4 vezes 3? Porque o 4 vezes 3 é 12 12 passa de 10 Então não pode passar Então quem é que eu vou pegar? O 2 Vou colocar aqui, ó Depois da vírgula na caixa E esse 8 Eu vou colocar aqui Embaixo do 10 E vou fazer o que? Vou subtrair, ó 10 tira 8 2 Lembram que agora a conta Sobrou 2 Pode sobrar 2? Vamos continuar a conta Tá certo? Para continuar Eu vou colocar um 0 aqui Eu vou colocar a vírgula de novo? Não Porque já tem a vírgula aqui Certo? Não precisa colocar de novo Então vai ficar 20 dividido por 4 Na tabuada do 4 Quem é que dá 20? É o número 5 4 vezes 5 Vai dar 20 Certo? Vou colocar esse 5 aqui Do lado do 2 aqui na caixa E esse 20 Vou colocar embaixo do número 20 Vou passar o traço E vou subtrair Toda a vida desse lado aqui Você tem que subtrair 20 tira 20 Zero Não sobrou resto 1 dividido por 4 Vai ser 0,25 Como será a leitura Do 0,25? Tem 0 inteiro? Nós não lemos aqui Assim, né? Nós vamos ler 25 centésimos Por que que é centésimos? Depois da vírgula Nós temos duas casas decimais Dois números Certo? Então é assim A divisão Do item A Vamos para o item B Vou apagar aqui Essa tabuada Pronto No item B Eu tenho 1 Dividido por 20 Do mesmo jeito Coloco 1 aqui E o 20 E o 20 Na caixa Certo? Eu posso dividir 1 por 20? Não Porque 1 é menor Certo? Eu tenho que colocar o que aqui? Vai mudar a cor Eu tenho que colocar um 0 Tia Crianças Se eu colocar um 0 aqui Aqui Eu tenho que colocar um 0 E o que mais? 1 vírgula Certo? Tia Mas ainda está menor 10 dividido por 20 Pode? Não pode Certo? Ele ainda está menor Então o que é que eu vou fazer de novo? Eu vou colocar um outro 0 Para ele ficar sem Certo? Se eu coloquei um 0 aqui Qual é a regra? Eu tenho que colocar um 0 E uma vírgula na caixa Eu vou colocar um 0 De novo Precisa eu fazer a vírgula de novo? Não Porque eu já fiz ela aqui Então eu vou colocar só o 0 Certo? Então eu coloquei dois 0 aqui Para ficar sem Coloquei dois 0 na caixa Certo? Agora na tabuada do 20 Quem é que dá 100? Se eu fizer 20 vezes 5 O resultado vai ser 100 20 vezes 5 100 O 5 eu vou colocar aqui na caixa Do lado do 0 E o 100 Eu vou colocar embaixo do 100 Vou passar um traço E vou diminuir 100 tira 100 0 Então 1 dividido por 20 Vai ser 0 0 0 0 5 Que a leitura será 5 centésimos Pronto Agora vamos para o item C Ó No item C aqui Do meu livro Certo? Aqui o digital Ele não tem espaço Mas no livro de vocês aí Tem espaço Tá certo? Tem um quadradinho Para vocês fazerem Só no meu livro que não tem Então o que é que eu vou fazer? O C É 31 dividido por 5 Eu vou colocar bem aqui Ó Essa seta aqui Certo? Vou fazer bem aqui Tá bom? Porque aqui não tem um quadrado Como nos outros Tá certo? Mas no livro de vocês tem Aí eu vou fazer Depois eu vou apagar Vocês dar pausa no vídeo Para vocês copiarem Eu vou depois fazer o D Vou apagar o C Para fazer o D Tá bom? Então vamos lá Primeiro Eu vou colocar o 31 E o 5 vai ser na caixa Pronto Eu posso dividir 31 por 5? Pode Porque ele é maior do que 5 Certo? Na tabuada do 5 Quem é que chega próximo de 31? Na tabuada tem o número 5 vezes 6 É igual a 30 Tia, por que que não é o 5 vezes 7? O 5 vezes 7 Vai dar 35 Vai passar de 31 Certo? Tem que ser o que vem antes Então O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar o 6 aqui Ó Na caixa Esse 30 Embaixo do 31 E vou diminuir 31 menos 30 Vai sobrar 1 Lembrando Vamos continuar a nossa continha Certo? Para continuar O que é que eu tenho que fazer? Eu vou colocar um 0 aqui perto do 1 Para ficar 10 E vou colocar uma vírgula aqui Só a vírgula Tia, por que que eu não vou colocar um 0? Porque eu só vou colocar o 0 Quando eu abaixar É colocar dois 0s aqui Certo? Aí eu vou colocar o 0 Aqui eu coloquei o 0 Antes de começar na aula Quando eu coloquei o 0 e uma vírgula Certo? Porque esse número estava em primeiro Ele era menor Tá certo? 1 era menor que o 4 Aí eu tive que colocar um 0 aqui Para começar a minha conta Nesse caso aqui Eu não preciso colocar um 0 aqui na caixa Porque o 31 é maior do que o 5 Certo? Ele já tem um número aqui Tá bom? Então o que é que eu vou colocar? Só a vírgula Tá certo? Então eu coloco um 0 aqui Para ficar 10 E a vírgula aqui Depois do 6 Na tabuada do 5 Quem é que dá 10? Deixa eu apagar isso daqui Tem um número na tabuada Que é 5 vezes 2 Que é 10 Certo? Então vou colocar o 2 aqui E o 10 embaixo do 10 Vou passar um traço E vou diminuir 10 gira 10 0 Então 31 dividido por 5 É 6,2 6 inteiro E 2 décimos Porque décimos Só tem um número depois da vírgula Uma casa decimal Certo? Vocês dão pausa no vídeo Vão copiar Certo? Porque eu vou apagar Para mim fazer o D Porque não tem um espaço aqui Tá certo? Agora eu vou para o item O item D Vou colocar aqui a seta minha Aqui No item D É 4 dividido por 5 Vamos lá Vou colocar o 4 E o 5 vai ficar na caixa O 4 é um número menor do que 5 Agora sim Se ele é menor E eu vou começar a minha conta Eu vou ter que colocar o que? Um 0 para ele ficar maior E um 0 e uma vírgula na caixa Olha a diferença desse para aquele Certo? Eu estou colocando 0 com a vírgula Na tabuada do 5 Quem é que dá 40? Tem um númerozinho lá Que 5 vezes 4 Não é o 4 Estou engano 5 vezes 8 Era o 4 Era o 8 E vai dar 40 Exato, né? O 8 Vou colocar aqui na caixa Depois da vírgula E o 40 Embaixo do 40 O que é que eu faço agora? Passar um traço E vou diminuir Subtrair, né? 40 tira 40 0 31 4 dividido por 5 Vai ser 0,8 Como é a leitura dele? 8 décimos Por que que é décimo? Porque depois da vírgula Eu só tenho um número Uma casa decimal De novo Dá uma pausa no vídeo Copia o D Certo? Que eu vou apagar Para fazer o item E Certo? No item E Eu vou fazer 301 dividido por 2 Vou colocar aqui 301 301 Colocar o 2 na caixa Muito bem Vou começar Pelo número 3 3 dividido por 2 Tabuada do 2 Quem é que chega próximo De 3? É o 1 Porque 2 vezes 1 É 2 Por que que não é o 2? Porque 2 vezes 2 É 4 2 vezes 1 2 Coloca embaixo do 3 Quando eu diminuo 3 Tira 2 Vai ficar 1 Vou abaixar agora o 0 Para perto do 1 aqui Na tabuada do 2 Quem é que dá 10? É o 2 vezes 5 Vou colocar o 5 aqui 2 vezes 5 10 E o 10 Embaixo do 10 Vou passar o traço E vou diminuir 10 Tira 10 0 Terminou? Não Tem o último número aqui Para me abaixar O número 1 Vamos lá 1 Dá para dividir por 2? Não Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar um 0 aqui Perto do 1 Para ficar 10 E aqui na caixa Eu vou colocar uma vírgula Precisa colocar o 0? Não Só a vírgula 10 Dividido por 2 A tabuada do 2 Quem dá 10 É o número 5 2 vezes 5 10 Vou diminuir aqui 10 Tira 10 Tira 10 0 Minha conta terminou Agora Então 301 Dividido por 2 15,5 Como seria a leitura? 15 inteiros E 5 décimos Muito bem E para terminarmos E para terminarmos Aqui a primeira questão Vamos fazer o item F Novamente Dá pausa no vídeo Para vocês copiarem Tá bom? Eu vou apagar Vamos para o item F 15 dividido por 2 Vou colocar aqui o 15 E o 2 na caixa Eu posso dividir 15 por 2? Posso Ele é maior do que o 2 15 dividido por 2 Na tabuada do 2 Quem chega próximo de 15? A ti é fácil É o 7 Porque 2 vezes 7 É 14 Coloco o 14 aqui 15 diminuindo por 14 Vai sobrar 1 O que é que eu tenho que fazer agora? 1 é menor do que 2 Vou colocar um 0 aqui E 1 vírgula na caixa Tabuada do 2 Quem é que dá 10? É o 5, tia Porque 2 vezes 5 É 10 Diminui 10 tira 10 0 15 dividido por 2 7,5 Como seria a leitura? 7 inteiros E 5 décimos Décimos Porque só tem um número Depois da vírgula Muito bem Esta é a primeira questão Vamos agora para a segunda questão Uma família ganhou 25 quilos de alimento E gostaria de repartir-o igualmente Entre seus 4 vizinhos Quantos quilogramas de alimento Cada vizinho receberá? Então se ele quer repartir Ele quer fazer uma divisão Certo? Vamos pegar o 25 E vamos dividir para os 4 vizinhos 4 na caixa Tabuada do 4 Eu posso dividir 25 por 4? Posso Porque ele é maior do que 4 A tabuada do 4 Quem é que chega próximo de 25? A tia é fácil É o 4 vezes 6 O 4 vezes 6 Vou colocar bem aqui Bem aqui O 4 vezes 6 É 24 Vocês tem que saber a tabuada Está crianças Estudem a tabuada Por que não é o 7? Porque 4 vezes 7 É o 28 E o 28 passa de 25 Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar um 6 aqui na caixa O 24 vai ficar embaixo do 25 Para me subtrair 25 Tira 24 Vai sobrar 1 Vou continuar Certo? Como é que eu vou continuar? Vou colocar um 0 aqui E uma vírgula na caixa Tabuada do 4 Vou apagar até aqui em cima Tabuada do 4 Quem é que chega próximo de 10? É o 2 Porque 4 vezes 2 é 8 Coloco o 2 aqui E o 8 Embaixo do 10 10 Tira o 8 2 Ainda vou continuar a conta Está certo? Porque ainda sobrou o resto aqui Sobrou o 2 Como é que eu vou continuar? Do mesmo jeito Eu vou colocar um 0 aqui Para ficar 20 E na caixa Eu vou colocar uma vírgula de novo? Não Por que? Porque eu já coloquei aqui Não precisa colocar de novo Certo? Então Na tabuada do 4 Quem é que dá 20? É fácil É o 5 Porque 4 vezes 5 É 20 Coloco o 5 aqui E o 20 Embaixo do 20 Faço o traço E subtraio 20 Tira 20 0 Pronto Então 25 Dividido por 4 6,25 Ou seja 6 inteiros E 25 centésimos Está certo? Vamos agora para a nossa última página Página 93 Veja a seguir Veja a seguir Terceira questão Veja a seguir Alguns alunos Sobre uma das maiores atrações Em parques de diversões A montanha russa Temos aqui uma tabela Certo? Tem a velocidade A montanha O parque O local E a data Vamos para a pergunta Lá no item A Calcule a diferença De velocidade Em quilômetros Entre as duas Montanhas Russas Mais rápida Do mundo O que é que a gente Tem que fazer? Nós temos que pegar As duas A velocidade maior Olha essa daqui E essa daqui E fazer o que Com esses dois números? Subtrair Porque ele quer A diferença Olha só 216,94 Menos 206 Certo? Tia, está faltando Um número aqui Se está faltando Eu vou completar Eu vou colocar uma vírgula aqui E vou completar aqui Pronto Agora eu vou subtrair O 4 É só abaixar O 9 Também é só abaixar 6 tira 6 É 0 1 É só abaixar E 2 tira 2 É 0 Então A diferença é de 10 Vírgula 94 10 inteiros E 94 centésimos Certo? Essa é a diferença Vamos agora para o nosso último item Que é o item B A montanha-russa Chega a aproximadamente 140 metros de altura Bem alta, hein? Sabendo que o andar de um prédio Tem 2,5 metros de altura Essa montanha-russa Seria equivalente a um prédio De quantos andares? O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar os 140 E vamos dividir Por 2,5 Esta é uma outra regra da divisão Preste atenção Na divisão Nós não podemos ter Números com vírgula Aqui Certo? E nem aqui O 140 Está ok Ele não tem vírgula Está certo? Mas o 2,5 Ó Ele tem uma vírgula aqui Tia, e o que é que a gente tem que fazer? Para mim tirar essa vírgula daqui Certo? Eu tenho que pegar esse 25 E multiplicar ele por 10 Certo? Se eu pegar o 25 E multiplicar ele por 10 Eu vou tirar a vírgula daí Não vai ter mais vírgula Tia, por que que é por 10? Porque depois da vírgula Vocês lembram Que quando eu tenho uma casa decimal É por causa do 10? Lembram disso? A regrinha Então Eu não posso multiplicar com 100 Porque depois da vírgula aqui Eu não tenho dois números Eu tenho apenas um Por isso que eu vou multiplicar por 10 Quando eu multiplicar o 25 por 10 2,5 por 10 Ele vai se transformar no número 25 Essa vírgula aqui Vai desaparecer daqui Certo? Não vai ter mais ela Tá bom? Outra coisa que vocês tem que entender Esse aqui Eu multipliquei Por 10 Se eu multipliquei Esse aqui por 10 O 140 Também eu tenho que multiplicar por 10 Tudo que eu fazer Do lado direito Eu tenho que fazer Do lado esquerdo Tudo que eu fizer Do lado esquerdo Eu tenho que fazer Do lado direito Tá certo? Então Se eu multiplicar O 140 Por 10 Ele vai dar 1400 Eu vou só acrescentar Mais um zero aqui Certo? Nem precisa eu fazer cálculo Tá bom? Toda multiplicação Que é por 10 Por 100 Ou por 1000 É só você acrescentar o zero Certo? Como assim, tia? Vamos lá Eu tenho 150 Vou dar aqui um exemplo 150 E eu quero multiplicar Esse número aqui Por 10 Não precisa fazer cálculo O 10 Eu só tenho um zero Então O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir Os 150 E vou colocar Mais um zero Que vai ser 1500 Entenderam? Vou pegar um outro número aqui Isso aqui é só um exemplo Tá bom? Isso só posso fazer Quando a multiplicação For por 10 100 Ou 1000 Tá bom? Se eu tenho O número 72 E quero multiplicar Por 10 10 Eu só tenho um zero Eu vou pegar o 72 E vou colocar um zero Que vai ser 720 Certo? É isso que eu fiz com 140 Eu acrescentei mais um zero E quando eu tenho um número com vírgula Eu vou tirar a vírgula Por exemplo Vou fazer agora um número com vírgula É um outro exemplo Eu tenho 4,8 E quero multiplicar esse número por 10 Quando eu quero multiplicar por 10 É só tirar a vírgula É só tirar a vírgula Vai ser 48 Entenderam? Um outro número Vamos lá Eu tenho um número 3,7 3,7 3,7 E eu quero multiplicar esse número por 10 É só tirar a vírgula Vai ficar 37 Certo? Entenderam? Eu dei para vocês os dois exemplos Agora vamos fazer aqui a nossa atividade Pronto O número já está prontinho aqui O número já está prontinho Certo? E agora vamos realizar a nossa divisão Não tem vírgula mais Tirei a vírgula daqui Tá bom? Então vamos lá Eu vou pegar o 140 Né? Por que não é o 14, tia? Porque o 14 é menor do que 25 Ele tem que ser maior Na tabuada do 25 Quem é que chega próximo de 140? Se eu fizer Vou fazer bem aqui no cantinho Se eu fizer 25 vezes 5 5 vezes 5 25 Sobe 2 5 vezes 2 10 Com mais 2 12 125 Isso eu fiz Por 5 Tá bom? Agora eu vou fazer por 6 Para me ver se passa Certo? Ou se dá realmente 140 Eu vou fazer bem aqui Eu posso fazer Bem aqui 25 Vezes 6 É a tabuada do 25 6 vezes 5 30 Coloco 0 Sobe 3 Ui, quase não sai o 13 aqui Pronto 6 vezes 2 12 Com mais 3 15 Eita crianças Passou 150 Então eu já sei que esse aqui Não é Porque ele passa de 140 Então eu vou usar o 125 5 na caixa E o 125 Eu vou apagar aqui Para me fazer O 125 Embaixo do 140 Vou passar o traço E vou subtrair 0 Tira 5 Não dá Vou tomar emprestado aqui do 4 Vai ficar 3 No lugar dele Certo? E vem 1 para cá Para perto do 0 Para ficar 10 5 para 10 5 3 Tira 2 1 E 1 Tira 1 O 0 O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abaixar esse 0 aqui O último 0 Para cá Lembra que eu acabei de fazer 25 vezes 6 Que deu 150 Então aqui vai ser o 6 Que vai dar 150 Subtrai 150 menos 150 0 Então Qual é o número? 56 Certo? Só isso Bem facinho Tá bom? Lembrando da regra Que não tem divisão Com vírgula A gente sempre tem que multiplicar Eu multipliquei O 2,5 por 10 Porque depois da vírgula Só tinha uma casa decimal E é por 10 Tá certo? Se eu multiplico um lado por 10 O outro lado também eu multiplico por 10 Mesmo que ele não tenha vírgula Eu tenho que multiplicar por 10 Tá bom? Não se preocupe Nós iremos fazer mais exercícios Na próxima aula De divisão Certo? De números decimais Tá bom? Hoje a nossa aula termina aqui Tá bom? Terminei na página 94 93 Certo? Na próxima aula Eu dou continuidade O restante das atividades E iremos também fazer várias continhas De números decimais Tá bom? Irei explicar mais detalhadamente Tá certo? Hoje nós demos início A divisão Não se preocupe Que vai ter mais aulas De divisão Tá bom? Encerramos aqui A nossa aula Certo? A nossa aula de hoje Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho Eu fiz cada exercício Devagarzinho Com calma Pra vocês entenderem bem direitinho Tia, eu ainda não consegui entender Não se preocupe Na próxima aula Nós iremos realizar O restante do exercício Do livro Tá bom? E irei dar uma reforçada a mais Explicar mais um pouquinho De divisão pra vocês Tá certo? Um beijo Um abraço E até a nossa próxima aula Ah, já ia me esquecendo A tarefa de casa Fica na FA Páginas 47 e 48 Tá bom? Realize as atividades de vocês Tchau